Há problemas? Há problemas. Temos que respeitar mutuamente, com certeza, como em qualquer sociedade que o queira ser. Mas também há maneiras de resolver os conflitos. As maneiras de resolver os conflitos que surjam nunca são estas, por eliminar pessoas, por fazer ataques terroristas e outras coisas do género que são abomináveis, portanto, não são de maneira nenhuma aceitáveis nem justificáveis.